Vou conversar com eles agora, olha. Antes, vamos falar do trio, né? Dessa banda... Eu posso chamar de banda, Bidiz? É uma banda, é uma banda, né? Uma big band. Uma big band. O Bidiz, eles formam uma banda formada por três irmãos. Ó, me corrija, já falo besteira, hein, meninos? Três irmãos ingleses, que fazem sucesso desde 1966. Logo ontem, né? Logo ontem. Logo ontem. E aí, eles estão entre os maiores vendedores de discos de todos os tempos. Passaram por diversos ritmos musicais. São os ritmos. Rock, balada. R&B. R&B, eles tocaram também country. Pop, disco. Pop, disco, tudo eles tocaram, né? Aí, pela música romântica também. Romântica, principalmente. Principalmente, né? Vixe, tanto casal ficou apaixonado com música romântica do Bidiz. Eles venderam ao todo mais de 250 milhões de discos. O álbum, pra você ter uma noção, o álbum Saturday Night Fever. Falei certo? Sim. Falei? É da trilha sonora do filme Embalos de Sábado à Noite. Acho que é essa que tá ficando, não é? Stay Alive. É essa? Night Fever. Night Fever. Então, essa daí, gente, é uma das músicas, uma das trilhas sonoras mais vendidas de todos os tempos. E atualmente ocupa a colocação, a quinta colocação, como o álbum mais vendido da história. E eu tenho o prazer de ter os representantes oficiais do Bidiz no Brasil. É o melhor do Brasil, são eles. A gente chama Bidiz One Cover. Mauro Toledo, Renato Belotti e Paulo Costa. Uma salva de palmas pros meninos. Obrigado. Vocês arrasam. Vocês arrasam. Sabe por que eu falo que vocês arrasam? Porque não é só na voz, é na caracterização. Vocês são muito parecidos com eles. Isso é importante, viu, Lu? É? É, porque os fãs, os fãs, eles querem voltar no tempo. É. Essa que é a verdade. E eles querem enxergar os Bidiz. Aham. Então, por exemplo, eu não usava a barba, nunca usei, deixei a barba, 12 anos, cabelo comprido. É mesmo? O tuco com o cabelinho, franjinha, que é o aspecto final do Robin Gibb. E o Morris Gibb, que é o Paulo, sempre de chapéu, porque o Morris, em determinado momento, ele ficou careca. Você é careca também? Não, ele não é. Não é o caso dele. Então, isso é importante, porque retrata bem, né, os três. Entendi. E vocês, há quanto tempo estão juntos? Os três? A banda existe há 12 anos. Doze? Eu fundei a banda há 12 anos. Ah, foi você que fundou? Eu fundei. Era você e mais os meninos aqui? Não, essa é uma quarta formação. Aham. Tá? Então, a gente chegou, a primeira formação em 2004, foi até 2007, depois a segunda até 2009 e essa daqui é a final. É a final. Eu fiz uma formação e essa é a última formação. Por onde vocês passam, né? As pessoas devem ficar igual eu fico, assim, ó. Fica. Não é verdade? Porque mexe muito com o emocional, né, Lu? Aham. Mexe com o emocional das pessoas. As pessoas se conheceram, conheceu o marido, namorou. Pois é. Todo mundo tem uma história com uma música do B.J. Exato. Todo mundo. É comum a gente ver as pessoas, às vezes, chorando no nosso show, né? Por quê? Porque passa um filme pela cabeça delas, né? É. Elas voltam no tempo, né? Lembra aquele amor antigo. Coisas que a gente não entende, às vezes, né? Puxa, mas por quê? Mas é por essa coisa do passado, né? É. Quando eu coloco um... Eu tenho uns três vinis lá em casa do B.J., né? Quando eu coloco, eu choro. Eu tô um boi chorando, meu irmão. Mas é um choro de nostalgia, é um choro gostoso, sabe? Quando eu peguei o repertório pra aprender, pra tirar direitinho, que eu queria fazer parte, convidado pelo Mauro, eu falei pra ele, eu tive um traque, eu tive um flashback, que eu tive que parar o trabalho, fazer uma regressão, uma autoanálise. Você fez terapia, Mauro, pra conseguir cantar aqui. Foi impressionante o baque que eu tive. Nossa, gente. Bom, vocês estão com um show aqui, um jantar dançante, das entidades. Eu achei isso fantástico. Porque além deles serem uns queridos, esse talento incrível que eles têm, eles também são almas do bem, sabe? Coração do bem. Olha só, eles vão fazer um show que a renda vai ser revertida pra algumas entidades, né? As creches aqui de Londrina. São algumas creches. Deixa eu ver, Sefê. São 30 creches. São 30 creches, Sefê, me fala. 50? Cadê a Inês? Inês, vem cá, fala aqui no meu pé do ouvido. Fala aqui no pé do ouvido, Inês. Quais são as creches? Fala aqui. Tá escrito aqui, Inês, daqui? Essa aqui, ó. Presip. A creche Presip vai ser beneficiada. São José de Irerê. São José de Irerê. Sebastião Saraúza. Sebastião Saraúza. E a Silvana Lopes. E a Associação das Entidades. E a Associação das Entidades. Obrigada. Obrigada pelo pé do ouvido aqui, adorei. O Foizerão de Locutora, né? Inês, tem, né? E a... Pro nosso, Inês, louco. Combinou com o violão. E, peraí, deixa eu ver que dia que vai ser. Vai ser dia 11. Hoje. Hoje é dia 11. Hoje é noite. Hoje é noite. É hoje. às 9 horas no Yacht Club de Londrina. Os três, gente. Olha, que showsaço pra você e seu marido, com a sua esposa, com o seu filho, com a sua mãe, com todo mundo. Show. Show de bola, tá? Vamos brincar? Vamos. É uma brincadeira, assim, pra gente escutar vocês, tá bom? Então, eu tenho algumas músicas aqui do B. Diz, vocês completam a música cantando. Vai. Se vira, se vira. Boa. Ai, que lindo. Bota palma, Tiago. Próxima, essa. Que música é essa do B. Diz? Pob vidão. Pob vidão. São знаете. As queridas. É um agudo. I really should be holding you, holding you, lovin' you, lovin' you. Take it in, and the feeling's going to be the love it's only. In the morning time, I wonder why this heart's too bad. You'll know when to love you, you're going nowhere. I know your eyes and the morning sun, I feel you touch me in the rain. And the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. When you come to me on a summer breeze, get me warm in your love, then you softly leave. When it's me you need to show, how deep is your love? How deep is your love? I really mean to love. Cause I'm living in a world of fools, breaking us down. And by your option, let us be. We belong to you and me. Na-na-na na 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 naa Sem pala...Deixa eu escolher uma aqui, vai. Se não calme, se não calme. Vou encerrar com essa aqui. Vai Dar-se. Ah, isso é muito bom. Ah, isso é muito bom. O que está escrito aí, Lili? Ainda tem ingresso no Royal Plaza até as seis da tarde hoje. Ingresso no Royal Plaza hoje às nove da noite no Yacht Club. Meninos, muito obrigada. Eu queria ficar o programa inteiro com eles. Muito obrigado. Beijo para vocês. Qual que é o site? www.bidisone.com.br One é o número um em inglês, né? Bidisone.com.br Vejo vocês na segunda. Tudo que fizer, faça com amor. Canta mais. Bidisone.com.br I can't think of younger days Well, living for my life Was everything a man could want to do I could never see tomorrow No one said the word about the sorrow How can I stop the rain from falling down? How can I stop the sun from shining? What makes the world go round? How can you mend this broken man? No, 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 no How can I lose a heavyweight? Please help me mend my broken heart And let me live again And let me live again